E aí galera, mais um trabalhinho que a PW se dá e se dedica o carinho de fazer quando encontra Aqui o carro do Iago, o cliente merece, todos os nossos clientes merecem, mas o Iago aqui em especial A gente já tem uma amizade com ele maior do que o normal O carro foi pintado antes do Iago comprar e eles deixaram pegar tinta em todos os componentes do carro Então todos os componentes que a gente desmontou, eu vou tirar as manchas de tinta A própria Iago forneceu um strike da Vonix para nós testar Mas aqui está tão pegado e tem fundo junto que até o thinner está passando trabalho aqui para fazer remoção Então eu estou me virando aqui, o resultado está aqui Depois de um thinner, strike, uma esponjinha, consegui tirar Vamos para o segundo para barro e depois a gente tem outros cantinhos do carro a se fazer Aqui nós vamos limpar o alojamento do para barro para instalar ele direitinho Depois a gente vai lavar o carro antes de entregar também O carro está há dias aqui